Quinta-feira é dia de animes. Vamos explorar o universo das animações japonesas e novidades de animes. O mangá Boku no Hero Academia está previsto para terminar em 5 de agosto de 2024, após quase uma década de publicação na revista Wiki Chouren Jump. O anúncio oficial, feito tanto no X quanto no canal da Chouren Jump no YouTube, revelou que restam apenas 5 capítulos para o fim da série, totalizando 430 capítulos. O anime está em sua sétima temporada e a obra está com o quarto longa-metragem, A Caminho. O mangá estreou em 7 de julho de 2014 e até o momento possui 425 capítulos e 40 volumes encadernados. No Brasil, é publicado pela JBC com 38 volumes já lançados. A série está disponível na Control, com todas as temporadas legendadas e dubladas em português brasileiro. A segunda temporada do anime Blue Lock tem estreia marcada para 5 de outubro de 2024, às 23h30, horário do Japão, com um total de 14 episódios e o elenco de vozes contará com novas adições. Blue Lock foca na busca da seleção japonesa por um atacante capaz de liderar o time à vitória, após um fracasso na Copa do Mundo de 2018. Para isso, a Confederação Japonesa de Futebol reúne 300 jovens talentosos. É uma intensa competição para determinar o melhor. Vocês lembram do anime Ranma Meio? Foi anunciado no perfil oficial do Twitter de Rumiko Takahashi, a mangaka da obra, que Ranma Meio ganhará um novo anime, com mais detalhes a serem divulgados no dia 17 de julho. A obra foi publicada entre 1987 e 1996, com 38 volumes encadernados pela Shogaku Kahn. No Brasil, foi publicada pelas editoras Animanga e JBC. A história segue Ranma Saotomi, um jovem artista marcial que, após cair em uma fonte amaldiçoada durante um treinamento na China, se transforma em garota ao entrar em contato com água fria, retornando ao normal com água quente. Seu pai, Genma, também foi afetado e se transforma em um panda. De volta ao Japão, Ranma é prometido em casamento a Akane, a filha de um amigo de seu pai, o que gera diversas confusões. Foi anunciada a produção da segunda temporada do anime Unnamed Memory, com a estreia agendada para janeiro de 2005, após um final de temporada chocante. A primeira temporada está disponível completa na Crunchyroll. Na história, seguimos o príncipe Oscar, que busca acabar com uma maldição que afeta sua linhagem. Ele encontra a poderosa bruxa Chinasha e propõe um casamento. Embora relutante, ela concorda em ficar no castelo por um ano para pesquisar o feitiço, revelando segredos sombrios ao longo do tempo. A temporada de primavera de anime está terminando, mas Mission Yusakura Family continua em exibição. A série de ação sobre uma família de espiões superpoderosas está entrando em uma nova fase. Com isso, uma nova arte e um trailer foram divulgados. O mangá, publicado na Shonen Jump desde agosto de 2019, possui 19 volumes. No Brasil, é publicado pela editora Panini. A história segue Taisho Asano, um colegial introvertido que só consegue falar com sua amiga de infância, Mutsumi Yusakura, cuja família de espiões o coloca em perigo constante. Taiyo deve agora proteger Mutsumi e a si mesmo das ameaças da família Yusakura. E aqui encerramos nossa quinta-feira de animes. Se curtiu explorar o mundo dos animes comigo, não se esqueça que eu tenho um canal no YouTube. Passa lá, deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhum episódio.